Hugo Carvana, o que você acha da Lei Sarney? A grande mudança que a Lei Sarney trouxe é que agora a própria sociedade é responsável pela sua arte e a sua cultura. Esse filme que eu estou fazendo é um filme que está sendo realizado com recursos obtidos através da Lei Sarney. O importante agora é divulgar a Lei Sarney junto a todos aqueles que querem aplicar parte do seu imposto em produção cultural. Promover cultura agora é lei. Lei Sarney, Ministério da Cultura. O coqueiro! Ele sentou. Pois não? Um atum à moda da casa. Perfeitamente. Tenro, rosadinho, com a pitada certinha do tempero brasileiro. Todo prato fica melhor com atum coqueiro. Aqui está. Ótimo. Bom apetite. Vocês sempre servem coqueiro aqui? Claro. É o melhor atum que existe. Com licença. Coqueiro dá atum. O melhor atum. É. Aqui seu coração bate mais alto. Apresentam no Asa Branca, Vando e seu novo show, Coração Aceso. O American Express Card tem uma palavra que o diferencia de todos os demais cartões. Associado. Para nós, Mário Pinheiro da Costa é um associado. Perdi minha carteira com o cartão American Express. Senhor Mário, fique tranquilo. O senhor terá roubo o cartão em 48 horas. Ótimo. E ser um associado tem seus privilégios. Vamos ficar mais um dia. Eu paro, pai. Nossos associados têm a garantia de um serviço único, personalizado. American Express Card. Ser um associado tem seus privilégios. Amém. Amém. Música